Oi amoris, tudo bem aí com vocês? Como é que vocês estão? Olha só, hoje o vídeo é um pouquinho diferente É tudo que eu como durante um dia Quem me segue lá no Instagram acha que eu vivo de doce, né? Porque a minha especialidade, pra quem não sabe, é fazer doces E aí vocês acham que eu como só doce durante o dia E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês toda a minha alimentação Desde o café da manhã até a ceia Então é isso, bora lá pro vídeo E ó, não liguem pra minha caramassada que eu acabei de acordar Agora é 8 horas da manhã Vamos lá Na verdade, verdadeira Olha só o que eu vou ter que fazer antes Lavar toda essa louça aqui do jantar Que eu fiquei com preguiça de lavar ontem Mas eu já vou dar uma geral aqui Depois eu já vou fazer meu café da manhã com vocês Já terminei aqui de lavar a louça Agora eu vou fazer meu café da manhã Bem realzão, tá gente? Sem inventar muita moda Comendo realmente aquilo que eu tô acostumado a comer durante os dias, né? Eu gosto muito de pão com ovo de manhã Alguma frutinha, um cafezinho Já tá perfeito pra mim E eu gosto muito desse pão aqui, ó Da Vic Bold Ele é perfeito, ele é integral Só que ele é macio, sabe? Não é aquele pão seco, duro Eu gosto muito E agora o pão tá vindo, gente Com a quantidade, né? De grãos integrais Esse aqui, por exemplo Eu não sei onde tá Ah, tem sim, ó Tá vendo? Pão de forma 65,9% integral Agora eles são obrigados a colocarem a porcentagem, né? Agora eu vou pegar aqui duas fatias Eu não gosto de pegar essa primeira fatia Mas eu como ela também Mas eu gosto dessas maiores aqui Olha só, gente Que fofinho Deixa eu mostrar pra vocês Olha isso E ele é bem bonitinho, ó Parece bem artesanal Aí, coloco aqui na minha companheira Air Fryer Agora eu vou colocar ali, ó Pra torrar Enquanto eu faço os ovinhos A água aqui do café no fogo Já me julguem Eu ainda não tenho uma chaleirinha Desde que eu me mudei, gente Ficou muita coisa pra trás E aí, meu Deus Eu preciso comprar de novo uma chaleirinha Inclusive, tá pra chegar, tá? Essas coisas de um parceiro aí Incrível Aí eu mostro tudinho pra vocês E aqui eu já tô fazendo meus ovinhos cremosos, gente Que é só colocar os ovos na panela Com um pouquinho de manteiga e sal, né? Aqui eu coloquei dois ovos E misturar ele muito bem Assim, sem parar mesmo, tá, gente? Com fogo bem baixinho, ó Inclusive, eu vou abaixar até um pouquinho mais Aí, gente, eu amo essa mini espátula minha Pra fazer essas coisinhas, sabe? É só misturar muito, muito bem Até chegar no ponto que você gosta Porque se você deixa parado Ele vai criando aquela crosta embaixo E aí não fica cremosinho, tá? Então é isso Daqui a pouco eu mostro o ponto Que eu gosto pra vocês Desse ovinho cremoso é maravilhoso Fica incrível Vocês têm que fazer, viu, gente? E olha só, amores Esse é o pontinho do ovo que eu gosto, ó Tá vendo? Fica bem cremosinho Olha isso Nossa, eu amo E o segredo é mexer bem Agora eu vou colocar ali no pãozinho Cafézinho da manhã aqui, gente Ó, em uma fatia eu passei requeijão Na outra eu coloquei os ovinhos mexidos cremosos Mamãozinho Eu adoro mamão de manhã E agora eu vou passar meu cafézinho aqui com vocês Nossa, gente, ó Eu amo esse... Tinha que ser eu Queria fazer um vídeo bem vibes Olha aqui a vibes Voltamos Eu ia falar que eu adoro essa fumacinha, sabe? Hum, cafezinho passado na hora é tudo de bom, né, gente? Eu amo demais E aqui, ó Tem meu multivitamínico Que eu tomo todo dia E bastante água também Então esse é meu combinho aqui pra começar o dia Gente, o café da manhã é com certeza Uma das minhas refeições preferidas Eu amo tirar esse tempinho pra mim Preparar um café da manhã bem gostoso, sabe? E aproveitar Hum É bom demais Enquanto isso, a vida que pedimos adeus, né, Nutella? Chega a estar amassada de tanto dormir Chega eu tô amassada de tanto mimir Né, amor? Fofuras Antes do almoço, gente Eu vou fazer um drink aqui, ó Maravilhoso Sem álcool É tipo um suquinho, tá? Lembram que no vídeo das marmitas Eu falei pra vocês da Laranja Bahia, ó Que eu peguei na promoção Essa laranja é incrível, gente Ela é muito mais gostosa Muito mais aromática Aí pra fazer esse drink, ó Eu espremo um pouquinho dessa Laranja Bahia Aqui Ela é muito, muito, muito gostosa Então eu espremo um pouco dela Que com uma mão só é difícil Mas eu vou comprar um tripé, viu, gente? Na verdade já chegou hoje Aqui eu vou mostrar pra vocês É que eu ainda preciso saber usar Então eu espremo um pouquinho Coloco, ó Uma fatia E aí eu coloco Completo, ó Com água tônica Eu amo água tônica E fica um drinkzinho, gente Ó, maravilhoso Um drink não, né? Uma bebida E tá prontinho Olha só que coisa mais linda que fica Eu amo, viu? E fica assim Olha que barulhinho bom Aí eu vou tomar isso daqui E comer essas castanhas aqui, ó Também Antes do almoço Castanha de caju com sal Nossa, eu sou apaixonado E para o almoço Vou de marmitas, né, gente? Aquelas marmitinhas Que eu ensinei pra vocês No vídeo anterior Tem umas que é com arroz Carne de panela Legumes Tem outras que é com Cubinho de frango, né? Com creme de milho Legumes Abóbora assada Arroz Mas tem umas com macarrão também Deixa eu ver se é essa Bom, tem umas com macarrão Tá vendo ali, né? Aí é frango Eu intercalei Hoje eu vou ir Na de Carninha com arroz Agora eu vou colocar ali No micro-ondas Olha só, gente Que delícia E você... Hum... Água na boca E vocês perguntam se eu congelo, né? Ou não congelo Minha geladeira é muito potente Então não tem necessidade de congelar Até porque eu nem gosto de comida congelada Acabei de esquentar E, gente, vocês não têm noção O cheirinho de comida feita na hora Os legumes eu só tempero Com um pouquinho de azeite Sal e pimenta Já fica perfeito Essa é carne de panela Nossa Abóbora assada Arrozinho Agora me diz Se a pessoa chegando cansada do trabalho Ou que seja Vai fazer uma comidinha dessa Não vai Por isso é bom pegar um dia Só pra fazer tudo Então agora eu vou colocar ali no prato E vou almoçar E aqui, olha o que que tem Olha o que que tem Vou pegar uns quadradinhos de sobremesa também Gente, agora vocês me falem Se tem como ter maturidade com esse chocolate aqui Olha isso Já deu uma quebradinha aqui Mas olha só Vem pedacinhos de Oreo Nossa senhora É chocolate branco também Ai, que delícia Já vou pegar esse aqui pra mim Esses dois pedaços aqui Eu tento incluir sempre um docinho na minha rotina, gente Porque quando eu fazia reeducação alimentar Eu sempre colocava algum docinho na minha alimentação, né? Porque eu tinha muita compulsão E aí adicionando um pouquinho por dia Eu não fico com vontade de comer a barra inteira, por exemplo, sabe? Eu como esses dois pedacinhos aqui e já fico satisfeito Muito bom Hum Que delícia Vocês já provaram? É muito bom Agora é quase três horas da tarde E eu vou tomar minha creatina Da Dux Que eu indico demais essa marca pra vocês Quem me segue lá no Insta já sabe Vou tomar minha creatina E vou pra academia Lembrando que creatina a gente pode tomar a qualquer horário do dia, tá? Não precisa tomar antes do treino, depois Pode tomar à noite, de manhã, enfim E aí eu vou tomar pra eu não esquecer já E eu tomo assim mesmo, gente, ó Hum Coloco o pozinho e daí já bebo água por cima Eu acho muito mais prático do que misturar em copo e tudo É isso, ó Agora eu vou treinar Passei no mercado pra comprar algumas coisinhas Pra receita e também Pra eu tomar meu cafezinho da tarde Porque eu amo comer pão Pão francês da tarde, gente Eu amo demais Chega ali em casa e eu mostro pra vocês como é que eu faço E adivinhem meu lanchinho da tarde Ovinho Dessa vez eu vou fazer um ovinho estalado Estralado, não sei como é que fala Acho que é estalado, né, gente? Vou colocar um queijinho depois, ó Umas fatias de queijo de mussarela pra derreter bem E vou comer com um pãozinho Tá bem crocante, tá bem fresquinho Eu amo demais, gente Eu sou apaixonado com ovo Vocês costumam comer ovo, assim, bastante também Durante o dia? Tipo, no café da manhã, no lanche Eu ia fazer um mingau, né, de aveia Mas eu preferi um ovinho Então é isso, gente, olha só Meu lanchinho da tarde pós-treino Tá sendo esse pãozinho com ovo e queijo Deixei o queijo dar bem essa douradinha Olha isso Hum, que delícia que fica E uvinha Aquela uva verde sem caroça, sabe? Perfeição Hum, água na boca Fui ali fazer uma caminhadinha Cheguei com muita fome Vou jantar agora mais uma marmitinha Aqui tem macarrão com molho de tomate natural Cenoura, brócolis, abóbora assada E franguinho com creme de milho Que delícia Agora eu vou colocar ali em cima do micro-ondas Dentro do micro-ondas E aproveitar Hum Agora eu vou ficar aqui com a minha jantinha maravilhosa Gente, pensa numa marmitinha Numas marmitinhas que ficaram boas Hum Hum Esse franguinho com creme de milho Esse macarrão Essa abóbora Nossa, façam Lembrando que o vídeo É o vídeo anterior, tá? Corram lá assistir Que tá muito incrível Tem muita coisa boa Hum E a minha última refeição do dia Tá sendo esse bombom de uva Saudável, gente Eu fiz ele com iogurte natural Leite em pó Whey também Ficou uma delícia Olha só Eu comi metade Essa outra metade eu vou guardar pra amanhã Senão eu como tudo, gente Ficou muito maravilhoso Eu ensinei ele lá no meu Insta E eu acho que eu vou deixar nos destaques Pra quem quiser ir lá acompanhar Nossa, ficou uma delícia E esse foi um vídeo de tudo que eu como em um dia Vou tomar um pouquinho de água Antes de dormir Já tomei meu banhozinho também Eu espero muito que vocês tenham gostado E se inspirado em alguma refeição aí Um beijo E até o próximo vídeo, amores Fui! Tchau! 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 Tchau!